Bom, o Bloxfruit vem atualizando há um bom tempo e vem trazendo junto com eles coisas novas. E há um tempo atrás teve um evento, que era o evento do bônus. Todo mundo que você derrotava, você ganhava bônus. E agora, esse evento desapareceu. Na verdade, depois do bônus, veio os candies, onde todo mundo que você derrotava, você ganhava candy, que era o evento de Natal, onde você pôde trocar por algumas coisas. Só que agora, basicamente, agora, os bônus e os candies desapareceram. E uma coisa que aconteceu é que, quando você pegava bônus, você usava os bônus para poder fazer algumas coisas. Uma delas é invocar o boss e outra é para você pegar o Dragon Talon V2. E qual que é o problema? Tem algumas pessoas que não pegaram o Dragon Talon V2 e tem pessoas como eu que ainda não pegaram a foice. Você acredita nisso, Nikos? Acredito. E o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer... Sinto muito e eu tenho ela. Você tem a foice? Não. Cara, pior que eu já derrotei esse boss umas 300 milhões de vezes. Mas, eu vi algumas pessoas me perguntando e também estava aqui pensando. Será que o bônus, como é que está hoje em dia? Você sabe? Bônus? Da última vez era só lá na ilha onde fica as caveiras, né? Agora, hoje em dia, não faço a mesma ideia. Vem cá, vem cá. Deixa eu te curar. Será que dá? A gente tem aliado? Ah, dá mesmo assim. Dá. Sim, receba. Bom, vou fazer o seguinte então. Vamos ver qual que é dos bônus, se realmente é ou não é. Eu nem sei se eu tenho bônus. Você tem bônus? Eu acho que não. Se eu tiver, vou ter uns 200 no máximo. Cara, eu até hoje não... Mano, eu só queria o boyzinho só. Ele o quê? O boy. Ah, sim. Bom, vai vendendo na Bolt aqui, Zé? Já estou. Bom, vamos lá. E bom, pelo que eu tinha entendido, pelo que eu estava entendendo, você só consegue pegar bônus agora derrotando os personagens dessa ilha. Então, tipo assim, você pode derrotar basicamente qualquer um. O problema é que agora, né, mano, com essa situação, né, que a Buda... Ai, triste. Triste. Triste a Buda, viu, Nicola? Acontece, João. Vai vir novas lutas. É, mas não uma Buda, né, que, tipo, fazia basicamente a mesma coisa, né? Ah, vai vir a Buda 3.0. Ah, daí ela vai fazer o quê? Ela vai soltar raio. Ela vai voar. Você não precisa nem clicar. É, ela vai voar. Não precisa nem clicar. Ela se regenerar sozinha. Você não perde vida. E solta um laser em todo mundo do mapa. Independente de onde você está. Entendi, entendi. Acho que faz total sentido. E, bom, antes de tudo e mais do que nada, eu vou vir aqui, né, aonde tem ali o trocador. Primeiro, você sabia que tem um negócio que você faz aqui, Nicolás? Tipo, você fala aqui, tentar a sorte. Ó, ganhei 20 bônus. Uh, deixa eu tentar a minha sorte. É, o primeiro é? É. Porque eu ganhei 20 bônus. Aí sim. E, ó, já estou derrotando o esqueletão aqui, ó. Não ganhei bônus. Deixa eu ver. Já te adiando. E agora também o sistema de bônus está diferente, né? Você só pode... Ganhei. Ganhou? Ganhei. Você só pode girar 10 vezes a cada 2 horas, sabia dessa? Dessa daí eu sabia. E é muito triste. E não dropa fruta. Não está mais dropando fruta? Eu saiba, não. A não ser que eu seja muito azarado. Bom, o que é legal é que você, tipo assim, agora você consegue, tipo assim, derrotar... O mais forte aqui, ele dá mais bônus. Então, tipo assim, se você quiser ainda upar um pouquinho, você vem aqui e pega a missão. Até porque, mano, a missão, tipo, leva 2 mil aqui. Ah, mas mesmo assim, João. É um pouquinho complicado pra upar aqui. Não, é complicado isso daí, né? Deveria ser um pouco mais relax. E quantos bônus você ganhou derrotando ali? Eu tô com 69. Nossa, eu não ganhei nenhum ainda, véi. Será que esse daqui dropa? Ah, dropa sim. Caraca, eu ganhei 5 de uma vez só. Ah, eu ganhei 6. Agora o negócio tá rendendo. É, era basicamente como eu suspeitava. E, velho, eu juro pra você, tem gente que tem, tipo assim, muito bônus guardado. Eu não duvido. Provavelmente deixavam farmando durante horas e horas e horas, quando a Buda servia. É porque... Não, não é nem essa a questão. Peraí, deixa eu te mandar aliado. É que antes, todo mundo que você derrotava dava bônus, entendeu? Era igual os candies. Ah, não sabia dessa. É, então, era um evento igual... Mas isso já faz um tempo, já. Na época que o Bloxfruit... Na época que meu vovô ainda jogava Bloxfruit. É isso, João. Ele nunca nem jogou, é brincadeira. Acabou, então. Que isso, eu jogava com o meu avô? Talvez. Vai que eu também tenho minha idade, eu tenho 30 anos. Nossa, mas meu avô tem 30 anos? 30 mil, tá falando. Que isso, Nicos? Joguei com o seu tatara 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 tatara. Que isso, cara? Tá falando mal da minha família, cara. Não, joguei com o seu tatara 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 avô. Olha a honra. Todos têm o nome de João. João, João e o pé de feijão, né? É esse mesmo. Olha, ganhei 6 agora, tô com 80. Olha, eu acabei de concluir a missão. Eu tô com 54. Eu vou até lá girar, pensou? Eu ganho uma alma, já ativo o boss. Cara, o pior é que eu já acho que eu já derrotei esse boss umas 8 vezes. Eu acho que eu derrotei o quê? 3 no máximo? Acho que por aí. Eu derrotei e não consegui bulhufos nenhuma. É a sorte. Como é o nome desse item? É, não lembro. Acho que é Elemental alguma coisa. Não, da sua foice. A da minha foice é Hallown Street Street. É com R? S, C... Não, é H, A. Hallown. Sei lá. É H, A, L, L, O. Eu não tenho. Eu ia trabalhar na ideia, tipo assim, falando que eu já tenho, saca? Mas eu não tenho. Compreendo. Girou os bônus? Girei, girei só 50. Não veio nada. Deixa eu girar aqui pra ver o que vem. Bora ver, bora ver. Girei e... Fragmento. É, né? É, não. Só vem... Fragmento é muito pouco. É, pelo tempo que tu fica aqui, né? Fazer o quê? Chorar. Nossa senhora, agora o negócio aqui tá treta pra opar. Poderia ter uma fruta que dá bounce, né? Tipo, você dá um soco e ela dá bounce. Se fosse assim... Cara, aí o pior é que eu não posso nem trocar de fruta, porque eu preciso da fênix. É a única fênix que eu tinha. Eita, aí complicou a vida do Joãozinho. E eu não consigo comer também outra, porque eu tô com a Drago e ainda nem masterizei ela. É. Mas continuar desse jeito, você vai masterizar nunca. Ah, mas eu vou. Eu vou sim. Até segunda já tá pronta. Eu vou ficar esperando então. Tem como eu até upar aqui, mas... Mais algumas coisinhas. Bom, Nicolas, a gente acabou descobrindo. Eu imaginava, só não... Só assim, tava vindo pra ter certeza, porque tinha algumas pessoas que comentaram que tava diferente. Agora não sei se falaram isso pra me trollar. Ou se era, né? E assim, realmente tá legal. Ainda dá pra se upar aqui. Aqui ainda, obviamente, não é um lugar tão fraco, né? Os personagens aqui já tem dois mil de life. Então, tipo assim, dá pra você vir aqui e ficar farmando um pouquinho. Pega uns bônus. Cara, eu até tentei farmar quando dava pra usar a boda. Eu deveria ter aproveitado mais. É, eu nem sequer aproveitei. É... Triste que eu vou perceber, Nicolas. É triste essa vida, João. Mas um dia ela volta, eu acredito. Um dia volta, eu acho que o evento de bônus não volta nunca mais, hein? Ah, volta. Novas pessoas têm que testar essa belezura. Ah, eu acho que não volta. Mas se você tá falando que volta, vamos deixar aí nas suas mãos. Cara, pelo menos a fênix, ela cura muito rápido. Tipo assim, absurdamente rápido. Toma. Olha, tudo certo. Tô chegando. Se eu tirar o head do nome agora, eu vou perder a tag? Não, você já ganhou a tag. Ah, não sei. Vai ter que você perder depois. Ah, não perde não. Nossa, eu literalmente, a única coisa que me resta agora e o que vai ser mais complicado é ficar caçando bônus, é ficar pegando bônus. Porque, Nicolas, eu ainda tenho que assumir, cara. Eu ainda sonho com essa foice. Um dia eu vou pegar. Um dia eu tenho certeza que vou pegar. Porque, olha, agora eu vou ser o farm de... É, vai ser aqui mesmo. Aqui que eu vou upar, vou ganhar bônus, vou fazer tudo. Você vai ganhar de primeira. Não, o pior é que, tipo assim, tá... Tá demorando, velho. Ah, mas aí... Apresse inimigo da perfeição, tá vendo? Então tenha calma que você consegue de primeira. Sabe as palavras? Não, bonitas, bonitas. Tô aprendendo, tô aprendendo. É, enquanto isso eu tô upando as coisas aqui. Mas, é, vamos correr atrás aí de pegar os bônus. E talvez, quem sabe, um dia pegar a foice.